A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 27 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer eu te louvo ó Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim Pai porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece o Filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Caríssimo irmão, caríssima irmã Conhecer aquilo que está no coração da outra pessoa Quando a gente ouve falar que alguém contou qualquer coisa sobre tortura Nós nos escandalizamos Contar sobre tortura é violar a consciência das pessoas Revelar Não é forçar a pessoa a falar algo Revelar É aquilo que Jesus faz conosco Ele nos mostra quem é o Pai E o Pai quando fala Mostra quem é o Filho Revelar É tirar o véu E muitas vezes As pessoas mais simples Como Jesus constatou no Evangelho São aquelas que entendem mais as coisas de Deus Você pode ter muitos conhecimentos Mas Tantas vezes falta a sabedoria Sabedoria que faz entender as coisas a partir de dentro A partir da alma E são tantas vezes pessoas simples Humanamente pequeninas Que nos ajudam A tirar o véu Para nós conhecermos as coisas de Deus Queremos pedir a nosso Senhor A graça de viver esta palavra Simplicidade Abertura de coração Respeito ao mais profundo da vida das pessoas Não violentar a consciência de quem quer que seja Deixar que a pessoa de dentro de si Mostre aquilo que é melhor Sabendo que Deus faz conosco o mesmo Ou mais ainda Ele nos mostra Revela o seu mistério Que é uma vida de família Pai, Filho e Espírito Santo E Jesus Ao vir a este mundo Nos mostrou Este grande segredo de Deus Deus é amor Deus é comunhão É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna